Luchando E Deus estuvo com ele Amém? Então o que passa se nós outros também luchamos Mesmo que se a toda a nossa vida Deus estará com nós outros também Mas em vezes Nós outros Este Ao revés de luchar O que hacemos? Nós desanimamos Deixamos a derrota entrar Verdade que sim? Tu necessitas um espírito de guerreiro Vamos pedir isso a Deus Nesta manhã Cerra seus ovos, levanta sua bíblia Fida a Deus um espírito de um guerreiro Diga assim, eu dava um espírito De um guerreiro Diga assim, hoje eu quero vencer Eu quero ser como Davi Eu quero tener a força Para vencer Todos os problemas Todas as dificuldades, Senhor Tu és o único Que tem este poder, meu Pai De fazer esta hora Da sabedoria ao teu povo Esta manhã, Senhor Da força ao teu povo, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Então vem Espírito Santo Vem sobre mim, Senhor E renaviva assim E renueva-me viver E renueva-me viver Bem bonito, Igreja Então, Jesus vem Espírito Santo E renaviva assim E renaviva E renaviva E renaviva E renaviva E renaviva E renaviva Amém Diga graças a Deus Diga conexão com Deus Conexão com Deus Continuamos Diariamente Assim como necessitamos comer Ou não? Diariamente Dormir Descansar Senhor Há necessidades Há necessidades Amém 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 Diga glória a Deus Diga glória a Deus Personal E o jardim Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Que bonito Porque não havia nada Que se separava O homem O homem Estava Completamente entregado a Deus Imagina Se nós outros também Tuveramos esta costumbre Pelo menos uma vez por dia Tener O que? Conexão com Deus Como já expliquei aqui semana passada Como já expliquei aqui semana passada Já vê que estamos vivendo Neste Neste Tempos de Na internet Nas mídias sociais E o que mais? E tudo isso Instagram, Facebook, não sei o que mais Whatsapp, o que mais? Twitter Todos estão? Todos estão? Conectados Conectados A gente que está conectada Que está falando Com seus aparentes Com seus familiares E a conexão com Deus Verde? E a conexão com Deus Que adelanta Se nós outros estamos conectados Com todo o mundo E não estamos com Deus Sem Deus Nada podemos fazer Aí você passa na luta Um problema Tu amigo Não vai poder ajudar Nem tu familiar Nem tu mesmo Padres Nem tu mesmo Filhos Sem embargo Deus pode Ele pode Mas em vez de nós outros queremos que Deus Comparesca Nel momento de necessidade Pero não deve ser assim Eu tenho que estar com Deus Oi Compreende? Eu tenho que estar com Ele A hora Para que se manhã Não se me diga Na necessidade Ele já está aí E Jô Já estou Com Ele Compreende o que estou dizendo? Sim Nós que estamos aqui Preparando É Coisas males Ou esperando Coisas males Não é assim Mas na vida Nunca se sabe Você sabe O que é todo? Não Você sabe todas as coisas? Não Você sabe o que vai acontecer De aqui A cinco minutos? Eu não sei Nada sabe Você sabe Você vê que este mundo de nós outros Está cheio de pessoas Hacendo prognósticos Verdade que é assim Aí você vê aí Os que fazem O prognóstico do tempo Não que vai chover Nunca foi Verdade? E quando diz que ia ser calor É assim Nada sabe Só Deus sabe Porque a vida É dina De surpresas Ou não? Quantos aqui já foram Surpreendidos Por a vida? Hã? Passou algo Que você Não esperava Que você Não estava preparado Para enfrentar Não estava lista Para enfrentar Por isso Que nós outros Necessitamos Uma Conexão diária Uma Relação Personal Personal Relationship With God Amém Abra sua Bíblia Juan capítulo 15 Versículo 5 Foi o que leímos Aqui na semana passada Estávamos Hablando Quando você tiver tempo Na casa De ler Todo o capítulo 15 Ele habla Que Nós outros Somos como Pámpanos Ou seja Ramas Que estão pegadas A um árvore Aí ele diz aqui La rama Separada Del árvore Ela vive Não Si ou não? Não Pode ser bonita Tira Mas no outro dia As hojas Marchitam E que? E secam E depois? Se muer Porque La vida De aquella rama Estava En el árvore Right? A vida De aquella rama Era No árvore Sim E nós outros Los pampanos Los pampanos Com Deus É difícil Verdad? Sim ou não? Com Deus É difícil Imagina Separar Dele Dele Então Jesus É o árvore Ele é o árvore Que sustenta Todo Não foi esse versículo Que eu leia aqui Ele é o antes De todas as coisas E em todas as coisas Permanece Ele também É a cabeça De todo o corpo Ele sustenta Todas as coisas As coisas Permanecem Porque Ele Ha permitido Que permanezca Amém? Interessante Interessante Separados Dele Nada Podemos Acer Lembre-se Interessante Antes Deis Esse versículo Está bem Ocasional Porque Quando você Sai de aqui Para afuera Você Não sabe O que te espera Você sabe O que te espera Não 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 Amirando na notícia Terminou na notícia Que na rovem se foi a uma festa com o seu novio no muchacho de 16 anos e chegou aí o novio puxou algo em sua bebida vocês que são jovens tenham muito cuidado e aí amaneceu um dia depois e havia sido violada por 33 homens a destruir a destruir e só a intenção era matá-la para que nada se supere ver um trabalhador social que vivia cerca da casa onde levaram a menina começou a desconfiar que entrava entrava o homem aí e nada saía e escutou uns gritos de la mochada e chamou a polícia e a salvaram porque a intenção era matá-la depois de tudo isso é uma barbárie uma barbaridade já vê que quando eu digo aqui que o mundo pode crescer o mundo pode ser o melhor que está nascendo a ciência avançando para o homem seguir o mínimo mas lá a natureza de maldade está aí te pergunto o que podemos esperar você não quer um pouco preocupado com o futuro quanto deste mundo desta vida quero ou não quero não quero eu quero preocupado como será o mundo de minhas netas ou de minhas familiares eu não sei não sei não sei não sei não sei não sei o que o futuro espera para nós não sei não sei por isso igreja teremos que estar apegados a quem? a Deus teremos que estar conectados em Ele porque Ele salva amém Ele protege Ele guarda Ele livra amém diga seu irmão Jesus livra diga conecta com Ele um grande número de pessoas não sabem nem se dão conta ou outros não lhe interessa mas que Jesus nos deu um grande regalo maravilhoso Ele nos deu uma oportunidade de passarmos até mesmo na eternidade com Ele e com Deus mesmo sendo pecadores isso que é maravilhoso de Jesus amém você vê aqui Adão tinha comunhão com Deus ou não? ele tinha conexão diária com Deus mas aí vindo o pecado e a primeira coisa que Deus fez isso foi pedir a Adão que saliera do paraíso ele perdeu a conexão é como eu estava explicando aqui na manhã na escola bíblica Deus não nos obriga a nada Deus nos dá a nós outros é livre a medir o que significa isso? livre direito de escorrer você tem o direito de querer ou não querer a Deus todo mundo tem o direito diz assim eu não vou buscar eu não me interessa eu tenho outras coisas amém mas que passará no momento que os demais necessitarem a gente vai querer que Deus esteja aí mas para que Deus seja comigo eu tenho que ser com ele primeiro amém quantos aqui querem que Deus seja com você? levanta lá ser com ele se você quiser Deus com você você tem que ser com ele primeiro amém não é que Deus te vai falhar não é que Deus te vai alegar mas se você não busca de ele te vai custar mais trabalho mais à frente vai amém não é também que estando com Deus as coisas serão fáceis a fé não hace as coisas fáceis as coisas possíveis amém nada é fácil nesta vida nada é fácil não é? porque o que vem é fácil também é mais fácil não é? ele vem ele vai Romano 6 23 disse assim mira na situação que estávamos e que estamos nós outros todo ser humano por causa do pecado e o pecado separa pelo ombro de Deus sin separa das frangar e ele disse assim porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Deus es vida eterna em Cristo em Cristo Jesus em Cristo Jesus nosso Senhor amém é maravilhoso isso ele disse pecar ele pecado pode destruir a minha a qualquer persona mas vive Jesus e nos dá um regalo na dádiva que é ele mesmo então mientras eu estou em ele mesmo o pecado que está em mim não me pode destruir amém por que pastor você sabe por que sin não nos destruir mesmo nós ainda somos pecadores você sabe por que quem sabe há algo que nos salvou algo que belongs a Jesus vou a hablar hay algo que Jesus tiene que nos salva del pecado e mesmo que seamos pecadores porque continuamos pecadores ou não ou somos santos mas o pecado não nos pode destruir porque teremos algo que pertenece a Jesus que é destrução amém a sangue de Cristo libera de todo pecado é bonita que a canção que ela está mas quem sabe canta guerra e o poder de Deus para Cristo na vitória final na sangre de Jesus libera aí mesmo no livro de Hebreus no capítulo 8 tem que ler Romans 8 1 Deus enviou a sua Hijo para que llevara nosso pecado para que ele fuera muerto e luego fuera levantado novamente obtenendo sua vitória sobre pecado e da morte entregando a nós outros aí diz assim Romanos 8 1 agora pois ninguna condenação há para os que estão em Cristo Jesus os que não andam conforme a carne senão ao Espírito ou vea o secreto é andar está com Jesus a única maneira que Jó e usted somos livrados de la condenação del pecado é estar com Jesus e a pessoa I don't understand how this work porque nós outros vamos chegar nascendo e como vamos entrar aí se nós outros somos pecadores como entramos aí nesse céu primeiro Deus separa de nós outros o que nos hace pecado o que nos hace pecado esse corpo nos hace pecado por isso que este corpo tem que morrer não pode entrar nesse porque todo que já foi corrompido com pecado não pode entrar delante do reino de Deus porque ele é santo então Deus este corpo vai morrer mas o espírito que está em nós outros este será salvo por isso que quando você chegar delante de de Deus nenhuma condenação haverá para nós outros porque fuimos lavados com sua amém 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 interessante isso aí está a necessidade do está conectado com Deus tu necessita tu necessita todo ser humano que quer chegar ao céu ter salvação tem que buscar isso porque não é outra garantia que te garantia que te pode garantizar que você será salvo que joso serei salvo nada mas uma conexão diária com Deus na vida com Deus nos dá essa certeza não joso estou caminando com Deus eu sei que sou pecador tenho mis errores como todo mundo tem porque não vai apareço que há gente santa no mundo que não não amém todo mundo peca todo mundo é errado todo mundo tem seus errores que maravilha né ninguna condenação há devemos incluir Deus em nossa vida diária da mesma maneira que o haríamos como qualquer outro membro da nossa família só que esse seria muitíssimo mais importante você não tem uma vida diária com a ou não sim ou não sim aqui nós outros não vivimos só uns tem pareja outros vivem com seus papás outros vivem com seus irmãos outros vivem com seu hijo verdade só a senhora amada Mário sempre está recebendo visita visita que não falta então nós só temos uma conexão diária com pessoas não temos temos ou não temos sim hablamos com eles ou não peleamos com eles sim ou não estamos aí conectados em buenas e mal estamos é nossa família é o que é importante para nós outros por que não incluímos Deus aí amém por que não incluímos Deus em o assunto inclui a Deus a minha que me linda essa imagem é verdade busca a presença de Deus é urgente em oração como eu posso fazer pastor devo orar a Deus te separa um instante por dia aí você que sabe para orar pedir a Deus direção sabedoria força ânimo proteção vitória livramento milagros conexão coração quando você fala com Deus que Deus faz ele escuta ou não e se caia ele ouve e responde e nos sale todo bem amém segundo ler a palavra e meditar em seus versos em um esforço por chegar a conhecer o melhor para que serve a Bíblia a palavra de Deus a palavra de Deus abre a respeito de quem de Deus do preço da gasolina é assim a palavra de Deus abre a respeito de Deus quanto mais eu descubro mais eu vou conhecer amém eu digo igreja eu conozco o Senhor 35 anos e até hoje creio que tenho muito para conoscer amém porque cada dia ele se revela com algo noivo com algo diferente que nós outros não sabíamos então o que significa isso pastor que você escreveu meditar você sabe o que significa meditar meditar você está aqui está escutando a palavra verdade então quando você chegar na casa ou durante a semana busca quando você estiver manejando aí indo para o trabalho ou em qualquer outro momento busca começar a ver a ver o que digo pastor domingo pastor hablou sobre conexão diária pastor hablou que a sangue de Cristo que me lava mesmo sendo pecador eu tenho salvação porque esta sangue me purifica que está sendo usted meditar meditar e as coisas que nós outros meditamos nos queda mais por exemplo se acorda quando usted aprendeu a matemática como aquela maestra vai falar dois mais dois quatro dois mais dois mais dois medita nas coisas de Deus e se te levando a gravar em tua mente porque vai haver um momento que eu não estaria aí com usted e que estará solo delante de uma situação e aí dois mais dois vai aparecer amém a palavra está disposto a ser sua voluntária número três devemos orar por sabedoria que é um dos mais grandes bienes que podemos ter devemos levar nossas peticões a ele haciéndolas em nome de Jesus em este mesmo livro de Juan capítulo 15 vuelve aí outra vez versículo 16 se usted quere apontar outro versículo para ler na casa el salmo 69 versículo 32 diz assim buscar a Deus para viver do coração amém olha que bonito 69 versículo 32 diz assim mira é caminharia para usted buscar a Deus e viverá vos que bonito que bonito quem pode dar vida ao meu coração é de Deus não só as coisas não igreja porque as pessoas quando começam a descobrir as coisas é acediano mas depois passa tudo passa aí versículo 16 ele diz assim se usted vive na conexão diária com Deus quando você mais necessitar ele estará aí por usted para terminar esta prédica de hoje esta relação personal com Jesus não é tão difícil de obtener como poderíamos pensar não há uma fórmula misteriosa para conseguir tampouco como não nos convirtamos em Deus recebimos o Espírito Santo que começará a trabalhar em nossos corações devemos orar sem cessar ler a Bíblia unir a igreja de creentes bíblicos todas estas coisas nos ajudarão a crescer espiritualmente confiando em Deus para que nos ajude dia com dia e creiando que ele é nosso sustentador é a forma de estabelecer uma relação com ele necessitamos que Deus nos ajude dia com dia amém necessitamos um pão diário amém como este ora o Padre Nostro o pão nosso dá-nos no oi é o pão diário mas a gente pensa que este pão que Jesus está falando do Padre Nostro é só comida sustenta roupa coisa não nós outros necessitamos também ser sustentados sem extra fé amém necessitamos ser sustentados espiritualmente deve-me perguntar uma coisa eu quero que o tem ser sincero quantos aqui só está sentado aqui a hora nesta manhã escutando esta palavra o seja se sente sustentado sim ou não te alimentou isso Deus quer dar-te todos os dias amém quer dar-te todos os dias porque todos os dias enfrentamos batalhas gravir foi um homem que luchou toda sua vida ele teve que luchar com a espada dele nós teremos que luchar todos os dias porque ele que não lucha é estragado por as situações ou não quer ver para terminar o que vem contra nós enfermidades sim ou não dolenças que mais problema familiar perda de trabalho outras coisas decepciones frustrações tudo isso pode destruir se você não sabe como pelear como luchar e fight back se uma pessoa tem uma enfermidade se ela não lucha que passa a enfermidade ela destrui sim ou não tem que luchar se acorda o testemunho que foi diagnosticada com câncer no cerebro e o doutor disse assim põe tua casa em ordem desfruta tua família que você só tem seis meses de vida e decidiu luchar a doutor não não te vou operar porque isso é uma operação muito delicada os tumores estão apegados ao cerebro você pode quedar aí morta ela disse bueno eu vou intentar tudo o que pueta eu vou luchar com todas as opções que eu tenho e claro foi para a igreja buscou de Deus aí a hora passaram seis anos e lá muchach já não morreu amém ao contrário é uma jovem vinte e tantos anos tinha recém se casado queria ter igreja ele doutor não não nada disso tu não pode ter igreja porque sabe que tu vai morrer ele foi lutou lutou e deu testemunho na igreja com uma bebê de dois anos e ela dizendo ao pastor todavia não venci todo a cada rato doutor me disse que sai outro tumor eu tenho que empezar a luta toda outra vez eu luto minha batalha diária que exemplo verdade assim teremos que ser nós outros mas não é fácil pastor é mais fácil se acomodar e se entregar que é mais fácil luchar ou acomodar claro para que lutar não lutar não é a opção mais fácil mas a única que garantisse alguma coisa amém amém porque mientras luchamos podemos esperar ter uma expectativa melhor se embargue sustenta se entrega acabou todo amém digam graças a Deus quantos recibe esta palavra hoje diga um aplauso bem forte para o Senhor Jesus agora toma a pessoa que está a sua mano de ela vamos orar nós não sabemos o que se passa na vida de todo mundo verdade nós não estamos no coração de as pessoas que Deus sabe vamos orar e vamos pedir a Deus que ajude a que estão em uma lucha com uma necessidade ora Deus ora 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 por aquele que que não está aqui que não pude vir ora por tu familiar que está quizás em uma situação difícil ora ora de Deus clamamos nós reconocemos a necessidade de mantenermos uma conexão diária com Deus nós reconocemos meu padre que devemos estar mais cerca mais apegados a ti Senhor porque leímos a palavra nesta manhã que diz que separados de Deus nada nós podemos fazer não podemos fazer nada por isso te pedimos nesta manhã sustento força para mantenermos esta conexão de buscar a Deus oração diariamente separar um momento para meditar em um versículo em uma palavra em um mensagem e buscar a certa voluntade são estas três coisas que mantêm uma conexão com Deus estamos conectados orando meditando na palavra e buscando fazer a voluntade eu sei que em meses as pessoas até querem fazer mas quando entra na semana o trabalho a escola as coisas um montão de coisas vão aparecendo e nos descuidamos Senhor e nos separamos das coisas de Deus mas nesta manhã o Senhor quer usar esta oração este mensagem para traer teus filhos e teus filhas uma vez mais apegados às coisas de Deus e Padre te agradecemos por esta manhã maravilhosa graças a Deus graças a Deus porque sempre está conosco não nos abandone graças a Deus porque o Senhor sempre está cuidando de nossas vidas dándo nos força dándo nos ánimo a hora te pedimos uma semana bendecida uma semana protegida que tus ángeles acampem ao redor de nossa casa de nossa família para guiarnos para guardarnos de todo mal livra nos Senhor de la maldade deste mundo de las personas maliciosas de los acidentes livra nos Senhor de las tragedias livra nos Senhor delas balaceiras delas criminalidades de la violencia Senhor livra nos de las plagas delas enfermidades livra nos Senhor livra nos protege nos bajo tus alas we want you to put us behind underneath of your wings to protect us against all of evil the war that we are living today is pure evil but I know that the Lord is good you are good and I know that under your protection I will not be afraid come to save us oh give us this daily bread feed us every single day with your word your presence dá-nos Senhor este pão diário de cada dia sustenta-nos Senhor em todos os momentos sustenta-nos Senhor espiritualmente tira nosso coração de gozo de alegria de fortaleza Senhor para que podamos enfrentar as luchas e as dificuldades e like David he was a warrior and he fight his battles assim te pedimos Senhor as de nos outros guerreiros guerreiras para luchar nuestras batalhas pida a Deus Senhor as me um guerreiro na guerreira pida isso a Deus quero ser um guerreiro uma guerreira de oração de fé para enfrentar e vencer todas as batalhas Senhor leva teu povo para suas casas leva tua igreja Senhor protegida e guardada por o poder de tu Espírito Senhor livra-los hoje manhã e sempre Senhor te bendiga e te guarde ele abre resplandecer a luz de seu rosto sobre ti que Senhor sobre ti tenha misericórdia levante teu rosto e te proteja e guarde hoje manhã e sempre amém dame um aplauso bem forte para Jesus dá um abraço para teu irmão que está sulado diga Jesus te ama eu te amo também tenho uma semana merecida tenho um domingo merecido antes de sair vamos comer um cupcake com sandrinha esse cupcake tchau